Música Que a penha pra você Meu bem Eu Sigo No pasto de luar Já Tenho A versão de naná A Paz que me Trouxe no olhar Tenho Pensa de enxergar Ter sempre Desgraça o seu amor Ter Ser limitórios E sorrir Viver Toda a vida com você E fazer a Brilhagem Que é O meu canto de Lá 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 Dá Ó Lá Lá Amém. Amém. Amém.